O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O caminho é a porra da unha e o tudo bem, e o bairro. O rio é mojito a tarde, já o que era. Apo, apo, a boca da unha, já o que era. Apo, aço, 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 aço! Amém. 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 Amém.